Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal, e hoje eu vou te ensinar a produzir esse lindo vestido saída de praia, né? Eu já tenho um modelo aqui, esse modelo aqui, a parte de cima é diferente, é um bojo invertido. Vou deixar aqui, né, o link do outro modelo pra vocês irem conferir. Também vou deixar uma playlist de saídas de praia, de biquínis, de calcinhas, que é pra vocês escolherem aí fazer vários modelos lindos para vocês venderem ou para si próprio. Esse modelo foi todo produzido com barbante 4, né, de numeração 4, e agulha de 3mm, vocês vão ver isso na aula. Utilizei apenas uma agulha de tapeçaria. A parte de cima você pode forrar ou colocar o bojo, vou deixar também uma playlist sobre isso aqui pra vocês na descrição. Assim como a lista de materiais também fica aqui na descrição, caso vocês tenham alguma dúvida, você também pode deixar um comentário que eu vou responder todas vocês. Procuro sempre responder todo mundo. Então, pessoal, vamos lá produzir essa peça maravilhosa, ficou linda, e você pode fazer qualquer tamanho, PM ou G, porque eu vou te ensinar bem detalhado, é só vocês prestarem atenção, não adianta eu explicar aqui, vocês não vão entender. É conforme a gente vai fazendo a peça que você vai entender o aumento. Então, vamos lá produzir essa peça maravilhosa. Pessoal, para iniciarmos esse trabalho, eu vou utilizar barbante de ordem 4 na cor branca. O texo desse barbante é meia, dois, um. Eu sempre deixo a lista de materiais na descrição, qualquer dúvida, vocês também podem deixar um comentário. A agulha que eu vou utilizar para confeccionar esse trabalho vai ser uma agulha de 3mm. Então, eu começo fazendo aqui, ó, o meu anelzinho mágico, você pode usar aí a cor da sua preferência. Feito aqui o meu anelzinho mágico, pessoal, eu vou fazer mais três correntinhas. Esse trabalho, pessoal, vai ser feito, é... O início dele, né, o nosso square abacaxi vai ser feito com pontos altos alongado, ou duplo, como alguns conhecem. Então, aqui, ficou com as quatro correntinhas. Eu vou vir aqui dentro, mais dois pontos altos alongados. Vou fazer duas correntinhas, vou dar novamente duas, duas laçadas na agulha, e vou fazer mais três pontos altos alongados. Olhem só, pessoal, já fiz aqui um leque, que são três pontos altos alongados de um lado, duas correntinhas de separação, e mais três pontos altos. Pessoal, a partir daqui, começa a dica, as dicas para vocês fazerem os tamanhos. Se vocês forem fazer o tamanho P, vocês vão fazer dez correntinhas. Se vocês forem fazer o tamanho M, doze correntinhas. E se vocês forem fazer o tamanho G, quatorze correntinhas. Vocês vão entender cada tamanho mais para frente, quando a gente estiver confeccionando o trabalho. Eu vou fazer aqui dez correntinhas. Fiz aqui minhas dez correntinhas. Vou dar mais uma fechadinha aqui, ó, nesse anelzinho, porque não precisa ser muito grande. Volto aqui o meu fio, novamente, duas laçadinhas aqui na agulha. Essa parte de baixo da peça, ela é toda confeccionada com pontos altos alongados. Colocando novamente, pessoal, um leque aqui, ó. Três pontos altos alongados, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Aqui nós vamos fechar, fechar esse anelzinho, vai ficar assim, olha só, o início do nosso trabalho. E a partir daqui, pessoal, vocês prestem muita atenção em todos os passos que eu vou fazer. Eu vou fazer agora cinco correntinhas. Três que dão a altura de um ponto alto alongado, e uma para separação. Você vira aqui o seu trabalho. Novamente, duas laçadinhas. Dentro do leque, pessoal, sempre vai ser a repetição dele. Três pontos altos alongados, duas correntinhas, e mais três pontos altos alongados. Estou falando isso que é para vocês prestarem bastante atenção em cada passo que a gente faz essa peça. Olhem só como vai ficando. Pessoal, agora, a próxima dica dos tamanhos. Se você for fazer o tamanho P, você vai colocar 20 pontos altos alongados, ó, sem nenhuma correntinha de separação. Dentro de onde você deixou, pessoal, essas dez correntinhas. Então, vai fazer o tamanho P, vai colocar 20 pontos altos alongados aqui dentro. Vai fazer o tamanho M, vai colocar 22 pontos altos alongados aqui dentro. Vai fazer o tamanho G, 24 pontos altos alongados. Então, vou fazer aqui meus 20 pontos alongados, ó, lembrando. Depois do leque, eu não fiz nenhuma correntinha. E você vai iniciar a quantidade de pontos altos alongados para o tamanho que eu ensinei para vocês relacionado à medida. Olhem só, pessoal. Fiz aqui meus 20 pontos altos alongados e ficou assim, ó. Já vai ficando assim o nosso trabalho. Aqui, sem nenhuma correntinha laçadinha na agulha, você vai vir aqui dentro e vai repetir esse leque. Quando eu falar repetir o leque, é a repetição do leque de baixo. Para mim não ficar só repetindo o que eu estou fazendo. Olhem só, pessoal. Agora, vocês vão precisar prestar muita atenção. Lembra que aqui a gente ficou com alcinha? Então, aqui, ó. Esse aqui não tem nenhuma alcinha. E nem esse. Aí, para a gente colocar, nós vamos precisar colocar uma alcinha aqui. Nós vamos fazer uma correntinha. Você vai dar duas laçadas na agulha. E aqui, você vai vir, ó, nesse terceiro ponto alto. No terceiro ponto alto aqui, vai colocar um ponto alto alongado. Então, a gente ficou com uma alcinha aqui e uma alcinha aqui. Depois, vocês vão entender para que vai servir essas alcinhas. Agora que você vai virar o trabalho, nós não vamos subir fazendo correntinha. Porque a partir de agora, a gente vai precisar de uma alcinha e outra não. Em cada partezinha dessa. E você vai entendendo conforme a gente vai fazendo as carreiras. Aqui, pessoal, do jeito que eu tô aqui, eu vou inserir nesse primeiro ponto alto. E vou caminhar com pontos baixíssimo lá para dentro do leque. E aqui, eu vou fazer... Aqui, a gente vai fazer um ponto baixo e mais três correntinhas. Duas laçadas na agulha. E já faço aqui a repetição do leque. Olhem só, pessoal, aqui o que nós vamos fazer. Você vai dar duas laçadas. Você vai vir nesse primeiro ponto alto. Nós vamos inserir, vamos fazer o nosso primeiro ponto alto alongado. Laçada. Duas laçadas na agulha. No próximo ponto de base, você vai colocar um ponto alto. Laçada na agulha, no próximo pontinho de base, você vai colocar um ponto alto. E você vai colocar um ponto alto alongado para cada ponto alto desse aqui que você fez. E a gente acabou fazendo um aumento, porque nós colocamos... É um pontinho alto aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto. Então, aqui a gente vai ficar com 22 pontos altos alongados. Você vai dessa sequência até chegar aqui no último pontinho. Eu volto novamente com vocês. E olhem só, pessoal, como vai ficando o motivo. Aqui, ó. Nós vamos dar duas laçadas na agulha. Vamos vir sobre esse ponto alto. E você vai colocar o outro ponto alto alongado. Aqui, você já dá duas laçadas na agulha. Vai entrar aqui dentro, né? Do leque. Vai repetir ele. Agora aqui, pessoal. Nós temos uma alça aqui e uma alça aqui. Aqui, nós não precisamos de nenhuma alça. A partir de agora, as alças vão intercalar. Aqui, eu vou fazer cinco correntinhas. Eu viro aqui o meu trabalho. Já dou a laçada na agulha. Olha só. Aqui ficou com alcinha. Aqui não tem alcinha. Aqui não vai ter alcinha, porque já vai ter essa alcinha aqui, ó. E outra coisa também, pessoal. Um lado, a gente vai subir as alças com correntinha. E o outro lado, a gente vai fazer é a alça com ponto alto alongado. E depois, a gente vai caminhar para dentro do leque com pontos baixíssimos. Sempre vai ser assim. Vou fazer aqui a repetição. Estou fazendo a repetição do leque. Aqui, pessoal. Você não vai fazer nenhuma correntinha. Você vai dar duas laçadas na agulha. Aqui também, você não vai fazer nenhum ponto alto sobre esse ponto alto. Você vai vir nesse ponto alto mesmo. E você vai fazer um ponto alto alongado. Vai fazer uma correntinha de separação. Vai dar duas laçadas na agulha. Vai vir no próximo ponto de base. E vai fazer outro ponto alto alongado. Vai fazer uma correntinha de separação. Duas laçadas na agulha. No próximo ponto de base, você vai colocar outro ponto alto alongado. A diferença agora, dessa carreira para a de baixo, você vai ficar com a mesma quantidade de pontos altos alongados. A diferença vai ser porque eles vão ser separados por uma correntinha. Você vai fazer isso por toda essa carreira. Colocando um ponto alto alongado para cada ponto de base desse, separados por uma correntinha. Então, vou fazer isso até chegar aqui no final. Eu volto novamente com vocês. Olhem só, pessoal. Como está ficando o trabalho. Ele vai ficando assim, ó. Aqui, a gente já vai dando a sequência de leque, como você tá vendo. E aqui, olha. Já dou a laçada na minha agulha, né? As duas laçadas. Eu fiz o último ponto alto sobre esse ponto alto alongado. E aqui dentro, você vai repetir o leque. Ele não tem nenhuma correntinha, pessoal, de separação. Olha só, finalizei aqui o leque, né? Aqui, pessoal. Olha, nós temos essa alcinha. Aqui não tem nenhuma alcinha. Então, eu vou fazer aqui, ó. Uma correntinha, duas laçadinhas. Vou vim sobre este ponto alto e vou fazer o ponto alto alongado. Para fazer a alcinha desse lado. As alcinhas, como eu falei pra vocês, elas terão que intercalar. Uma alcinha e outra não. Então, faço isso, viro o meu trabalho e caminho para dentro com pontos baixíssimo até dentro do leque. Chegou aqui, você vai fazer o seu ponto baixo. Três correntinhas. Dou duas laçadas na agulha e faço a repetição do leque. Vou fazer aqui meu leque e volto já com vocês. Olhem só, pessoal. Já finalizei aqui o leque. Aí, já ficou um leque com alcinha e um leque sem alcinha. Agora, aqui, nós vamos começar o desenho, né, do nosso motivo abacaxi. Você vai fazer cinco correntinhas. Você pode colocar cinco correntinhas para todos os tamanhos. Caso você ache que o seu tá ficando muito frouxo, tá ficando muito repuxado, você pode aumentar aí a quantidade de correntinhas que você achar necessário. Aqui, pessoal, feita as cinco correntinhas, ó. Ponto alto alongado e uma correntinha de separação. Você vai vir nessa correntinha de separação e vai fazer um ponto baixo. Você vai fazer três correntinhas, vai vir no próximo ponto, onde ficou uma correntinha de separação e vai fazer outro ponto baixo. Novamente, três correntinhas, onde fica uma correntinha de separação, ponto baixo. Três correntinhas no próximo ponto baixo. E você vai dessa sequência colocando três correntinhas e uma alcinha, é fechando com um ponto baixo para cada pontinho desse, ó. Vou fazer isso, pessoal, até chegar aqui, a última alcinha, e volto novamente com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal, e fica assim, ó. Eu fiquei com um total de vinte alcinhas dessas. Fiz até a última aqui, ó. O meu ponto baixo. Aqui, nós vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos do outro lado. Cinco correntinhas. Você vai pegar, dar a laçada na agulha e vai vir aqui dentro e vai fazer o leque. Eu vou fazer aqui meu leque e volto já com vocês. Olhem só, pessoal, fiz meu ponto alto alongado e vejam, aqui eu tenho uma alcinha. Aqui eu não preciso de alcinha, porque lembrando, é um ponto e outro não com alcinha. A gente vai fazer aqui cinco correntinhas. Você vai virar o seu trabalho, vai dar duas laçadas na agulha e aqui dentro você vai repetir o leque. Um lado a gente vai ter que fazer o ponto alto alongado, e o outro a gente vai ter que fazer as correntinhas. Então, é subindo de duas formas, porque o nosso trabalho aqui é carreiras de idas e vindas. Aqui eu tô repetindo o leque. A partir de agora vai ficar super fácil e rápido para vocês terminarem. Nós vamos toda a carreira, esse leque vai tá dentro do leque. Então, feito aqui o leque, aqui novamente, pessoal, cinco correntinhas. Para todos os leques, vão ser cinco correntinhas. Aqui você, do jeito que tá aqui, você vai vir dentro dessa alça e vai fazer o quê? Um ponto baixo. Você vai fazer, olha, três correntinhas, vai vir nessa próxima alça, ponto baixo. Três correntinhas dentro dessa próxima alça, ponto baixo. E você vai dessa sequência colocando, fazendo três correntinhas e um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo. Para cada alcinha dessa, até você chegar aqui novamente, eu volto com vocês. E olhem só, pessoal, novamente, fiz até o final. E aqui, agora, eu fiquei com 19 alcinhas dessas. Toda carreira, pessoal, as alcinhas, elas vão diminuir. Novamente, ó, cinco correntinhas. Já dou duas laçadas na agulha, venho dentro do leque e faço a repetição dele. Eu vou fazer aqui a repetição dele, volto já com vocês. Olhem só, pessoal. Chegando aqui nesse cantinho, vou fazer uma correntinha, já dou duas laçadas na agulha e venho, ó, sobre o terceiro ponto alto. E já coloco aqui meu ponto alto alongado. Aí, ficou aqui com alcinha, aqui sem alcinha, aqui com alcinha. Viro meu trabalho novamente, já pulo aqui dentro e já faço ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. E aqui dentro, já faço ponto baixo. Três correntinhas. E repetição de leque. Vou repetir aqui o leque novamente e volto com vocês. Olha só, pessoal, fiz aqui, né, o leque. Cinco correntinhas, sempre cinco correntinhas. Pode ser para qualquer tamanho. Já venho dentro dessa alça aqui e já faço meu ponto baixo. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz na carreira de baixo. Três correntinhas e um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo. Você vai dessa sequência por toda a carreira. Chegando aqui, você vai fazer suas cinco correntinhas. Vai repetir o leque no leque. Esse outro lado é a carreira que a gente sobe as cinco correntinhas, vira o trabalho e já faz o leque dentro do próximo leque. E para fazer, pessoal, a continuação é só repetindo. Cinco correntinhas. Vem nessa próxima alcinha, no caso da próxima carreira. E vai colocando, é um ponto baixo aqui, cinco correntinhas. Toda carreira, pessoal, essas alças, ela vai diminuir. Então, toda carreira vai diminuindo. E automaticamente, a nossa saia, ela vai se fechando. Ela vai se formando um lado. Então, pessoal, vou voltar aqui quando estiver faltando o último, o último desse aqui. Eu vou mostrar aqui um que eu já fiz, né? Porque a gente faz dois lados iguais. Então, quando for para fazer esse último, eu volto aqui com vocês. E olhem só como vai ficando, ó. Ela fica meio embabadadinha mesmo. É um modelo, né? Ele não é um modelo muito, ele é um modelinho assim, embabadadinho. É o jeitinho dele. E toda carreira, você tem que fazer o leque. Cinco correntinhas para cada carreira. E olha só como vai se formando o desenho. Então, vou fazer, pessoal, todas essas carreiras. Que é só carreiras de repetição até o último pontinho. Que é esse último aqui, ó. Até ficar o último alcinha. Eu volto com vocês. Olhem só, pessoal. Voltando aqui com vocês. E ele fica um pouco embabadado. Mas você vai aí arrumando a sua peça até ela se ajeitar. Tanto que a minha outra parte já está toda ajeitadinha. Eu fiz aqui, ó. Até o último, como eu falei pra vocês. E aqui eu já fiz, né? O outro lado. Fiz o meu ponto alto alongado. Virei fazendo pontos baixíssimo. Para dentro aqui do nosso leque. Nós vamos repetir ele novamente. Vamos fazer nossa última carreirinha. Aqui do nosso pontinho. Do nosso motivo abacaxi. Então, aqui, ó. Já virei meu trabalho. E aqui você vai fazer o seguinte. Nós vamos repetir o leque. Você vai fazer cinco correntinhas. Nós temos aqui esse meio, né? O último, a última alcinha. Você vai fazer um ponto baixo. Aqui você vai fazer novamente cinco correntinhas. Independentemente, pessoal, de qualquer tamanho que você fizer. Você vai dessa sequência. Sempre será cinco correntinhas aqui de separação. Aqui também você vai fazer até o seu último pontinho aqui. Então, chegando aqui. Laçada na agulha. Pessoal, vou repetir aqui esse leque. Para não ficar só repetindo coisa aqui pra vocês. Então, vou fazer meu leque e volto já. Olhem só, pessoal. Como ficou aqui o trabalho. Ele ficou dessa forma, né? Ficamos com o leque aqui. Cinco correntinhas. Ponto baixo, cinco correntinhas. E leque aqui, né? Aqui você vai fazer cinco correntinhas. Dessas cinco correntinhas, nós vamos virar aqui o trabalho. Você vai vir, pessoal. Olha só. Bem aqui nesse ponto alto aqui. Nesse último ponto alto do leque, ó. Você vai colocar um ponto baixíssimo. E vai ficar assim, ó. Nós vamos virar o trabalho novamente. Virei aqui. E aqui você vai vir. Nós vamos vir aqui dentro dessas cinco correntinhas que você fez. Nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir três correntinhas. Duas laçadas na agulha. Eu vou colocar aqui mais três pontos altos. Nós vamos ficar com quatro pontos altos alongados junto com as correntinhas que nós fizemos. Duas correntinhas de separação. E mais quatro pontos altos aqui dentro. Aqui é um leque. Só que agora o leque, ele vai ser feito com quatro pontos altos alongados para cada lado. E olhem só como ficou o trabalho. Pessoal, vocês lembram daquelas alcinhas que a gente fez, ó? Lembra que aqui é uma e outra não. A gente tem uma e outra não. Do mesmo jeito é aqui, ó. Aqui não tem e aqui já tem. Do mesmo jeito ficou os dois lados. Aqui você vai ficar sem nenhuma correntinha, vai dar duas laçadas na agulha, vai vir aqui dentro dessas alcinhas que você fez. Umas foram com correntinha, outras foram com ponto alto. E vai repetir esse leque de quatro pontos altos para cada lado. Duas laçadas na agulha, já pula para essa próxima alcinha e faz a repetição desse leque. Para cada alcinha dessa que você fez, você vai colocar um leque desse de quatro pontos altos, duas correntinhas e mais quatro pontos altos, ó. Chegou aqui no meio, aqui, olha, nós temos essas duas alcinhas, você vai colocar um leque, ó, em cada alcinha, dando a volta inteira no seu trabalho. Então, vou fazer isso, olha só. Se você tiver feito corretamente, que nem eu fiz, você é pra ter ficado aí, ó, com as alcinhas bem direitinho aí em cada lugar. Olha só, a daqui, ó. A daqui e a daqui. Aí, a daqui e vai dando a volta inteira no seu trabalho. Vou fazer isso e volto já com vocês. E olhem só, pessoal, voltando aqui com vocês, eu coloquei, né, meus leques para cada alcinha daquela que a gente deixou aqui na lateral, até o último lá, que eu falei pra vocês. Aqui no meio, é que não tinha nenhuma alça nesse nem nesse. Aqui eu vou finalizar com vocês. Eu vou vir mais para cá. Você, olha, não tem nenhuma correntinha, você vai vir aqui, ó, na terceira, na quarta correntinha, vai puxar e vai fazer um ponto baixíssimo. Você vai soltar esse pontinho, vamos puxar ele aqui, ó, na partezinha para trás. Você vai dar aquela apertadinha, vai fazer uma correntinha. E aqui nós vamos cortar o fio. Depois eu vou voltar ensinando vocês a fazer os arremates. Aí você vai fazer em todas as pontinhas. Então, você finalizou esse lado, finalizou um lado, vou falar também quantos centímetros ficou aqui. Pessoal, um lado meu aqui ficou com 36 centímetros, tô falando da parte maior aqui, ó, 36 centímetros. Ele precisa dessa folga porque, assim, a lateral dele é aberta. Então, a gente tem que ter aquele espaço, aquela folga que é para ficar o fechamento legal da peça. Você vai voltar o vídeo, pessoal, e vai fazer outra parte exatamente igual com a mesma quantidade de pontos. Aí você vai ver quantos pontos você fez, independentemente do tamanho. Você vai fazer dois lados iguais. Agora você, nós vamos reservar, né, no caso eu já tinha feito o meu outro lado. E vamos iniciar a aula do bojo. Olhem só, pessoal, vou iniciar aqui com o mesmo fio e a mesma agulha, que é o barbante. Vou começar aqui fazendo uma laçada inicial. Nós vamos produzir agora o bojo, depois vamos para os acabamentos. Aqui, pessoal, vou fazer um total de 15 correntinhas. Vou fazer minhas correntinhas e volto já com vocês. Olhem só, pessoal, fiz minhas 15 correntinhas, já dou a laçada na minha agulha, vou contar a partir dessa primeira até a quinta correntinha. Você vai pegar essa alcinha de cima e vai fazer o seu ponto alto. Aqui a gente já ficou com dois pontos altos, que foi essa correntinha e esse ponto alto que nós fizemos. Vou vir no próximo ponto de base e vou começar a colocar um ponto alto, ó, para cada ponto de base. Pegando essas alcinhas aqui, ó, de cima. E você vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, pegando nas alcinhas de cima, até faltar a última. A última que você não vai fazer. Quando faltar ela, você volta aqui no vídeo. Voltando aqui com vocês, e se vocês contarem os pontinhos aqui, eu fiquei com um total de 11 pontos altos. Agora, eu vou dar a laçada na agulha, vou vir na correntinha que eu mantei e vocês deixarem, vou colocar quatro pontos altos todos aqui dentro. Nós estamos fazendo, pessoal, o nosso bojo agora do nosso vestido motiva abacaxi, né? Aqui, ó, pronto. Fiz aqui os quatro pontos altos, vou fazer uma correntinha de separação e ainda aqui dentro dessa correntinha, mais quatro pontos altos. A gente tá colocando aqui um lequezinho, que é a viradinha do nosso bojo. Olha só, pessoal, fiz isso, já dou a laçada na agulha, já seguro esse fiozinho que está aqui. Vou vir no próximo ponto de base, pegando o outro lado da alcinha e vou colocar um ponto alto. No próximo ponto de base aqui, ó, pegando o outro lado da alcinha e vou colocando, ó. Você vai colocar um ponto alto para cada pontinho desse aqui de base, quando faltar os dois últimos aqui, eu venho com vocês. Olhem só, pessoal, vim finalizar os dois últimos pontinhos com vocês. Vamos vir aqui nesse último pontinho, vamos colocar um ponto alto e aqui sobre as correntinhas, nessa correntinha de baixo, você vai colocar um ponto alto. Aqui nós vamos subir três correntinhas, vou virar o trabalho, já dou a laçada na agulha, ó. Nós temos esse espacinho aqui, você não vai colocar nenhum pontinho, você vai vir no próximo ponto de base e vai colocar um ponto alto. No próximo ponto de base e vai colocar um ponto alto. Você vai dessa sequência colocando um ponto alto para cada pontinho de base, até você chegar aqui, ó, um pontinho antes da correntinha. Olhem só, pessoal, fiz um ponto alto para cada pontinho de base até aqui, ó, nesse último. Você vai dar a laçada, vai vir dentro dessa correntinha e você vai colocar dois pontos altos. Pessoal, olha, se você contar desse primeiro até esses dois pontos altos que eu coloquei aqui, nós temos um total de 17 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e aqui dentro nós vamos colocar mais dois pontos altos. Aqui eu coloquei um leque, pessoal, dois pontos altos, uma correntinha mais dois pontos altos, aonde estava essa correntinha aqui. Você vai ter muito cuidado, vai vir no próximo ponto alto aqui, porque às vezes eles ficam escondidos e você acaba pulando. Você não pode pular nenhum pontinho alto, ó, vai só descendo e colocando os pontos altos. Se você quiser contar, é só dividir esse pontinho aqui dessa correntinha no meio, aqui também nós vamos ficar com 17 pontos altos. Vou fazer aqui, pessoal, um ponto alto para cada ponto de base. Até faltar os dois últimos desse lado, eu volto com vocês. Olhem só, pessoal, voltando aqui com vocês, faltando os dois últimos pontinhos, laçadinho aqui na agulha, você vai colocar um pontinho aqui, um ponto alto, né, nesse ponto alto. E aqui, novamente, sobre as correntinhas, outro ponto alto. Agora, pessoal, toda vez que vocês forem subir, sempre a mesma coisa, ó, três correntinhas, você vira o trabalho, você não vai colocar nenhum pontinho aqui, você já vem nesse próximo espacinho. E já coloca, ó, um ponto alto para cada ponto de base, até você chegar novamente ali naquelas correntinhas. Quando eu chegar nas correntinhas, eu volto com vocês. Olha só, pessoal, novamente, né, coloquei um ponto alto para cada ponto de base, e você vai vir aqui dentro e vai repetir o leque que a gente fez embaixo. Dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Todas as carreiras, pessoal, vocês vão colocar esse mesmo leque, de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Depois, você vai seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base. Toda carreira é assim, se você quiser contar cada carreira, se você dividir por essa correntinha, você aumenta dois pontos para cada lado. Estou explicando isso para aquelas pessoas que gostam de contar, que tem aquela dificuldade, que se perde, que coloca excesso de pontos, que não... Você, se você quiser, você pode usar essas dicas e ir contando aí suas carreiras. Então, vou fazer, pessoal, meus pontos altos até aqui no final, vou ensinar vocês subirem novamente a próxima carreira, e vou apenas, depois, dar dicas de instruções. Aí, eu volto só quando acabar o... Quando nós chegarmos para fazer o acabamento. Olha só, pessoal, faltando os dois últimos pontinhos, você vai colocar, tá bom, pessoal? Até esse último pontinho aqui, que é as correntinhas. Você não pode deixar de colocar nenhum pontinho, porque senão o seu trabalho aqui, ele vai ficar torto. Olha só como o meu tá retinho. Toda carreira, quando você for subir, eu gosto de subir com três correntinhas. Tem gente que sobe com duas, eu adoro subir com três correntinhas. Você não vai colocar nenhum ponto aqui, porque aqui é que vale as correntinhas, é o ponto de baixo. Então, as correntinhas, elas já é esse pontinho aqui. Aí, você vai seguir colocando um ponto alto para cada pontinho de base, sem esquecer nenhum pontinho. Você vai fazer isso até chegar aqui. Chegou aqui no meio, você vai repetir o leque que a gente colocou embaixo. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Você vai seguir novamente colocando um ponto alto para cada ponto de base, sem esquecer nenhum, sem esquecer esse. Até chegar nas correntinhas e vai subir da mesma forma que você viu eu subindo todas as carreiras. E agora, pessoal, eu vou te mostrar um bojo que já está feito e vou te falar quantas carreiras para cada tamanho, tá bom? Isso é importante, porque tem aquelas pessoas, por exemplo, eu vou fazer um bojo tamanho M, porque a minha cliente usa M. Mas a parte de baixo é aquela medida do tamanho P. Eu, por exemplo, a minha medida, eu uso G na parte de baixo e a parte de cima, eu não tenho muito seio. É entre P e M, dependendo da forma. Então, assim, cada cliente, ela tem uma medida diferente, tem um jeito diferente. Então, você tem que tirar a medida do quadril da sua cliente, assim como você também tem que perguntar o tamanho do bojo, né? No caso do bojo, do sutiã da sua cliente, para você fazer o tamanho certo também. Aí você vai poder fazer o tamanho correto e sua cliente vai ficar satisfeita com os tamanhos que você vai produzir. Voltando aqui com vocês, pessoal, e que eu desaproximei aqui a câmera, tá aqui o que a gente estava trabalhando, produzindo. Você vai anotar aí as dicas de tamanho que eu dou. Também vou falar da medida que tá aqui desse tamanho que eu já fiz. Pessoal, olha só, para o tamanho P, vocês vão fazer seis carreiras utilizando, se você estiver utilizando esse mesmo material que eu. Seis carreiras, eu tiro essas medidas, pessoal, de bojos que eu já compro para fazer a aplicação. Então, é dessa medida que eu tiro. Caso você esteja produzindo para si próprio e vai forrar com tecido, tire a medida do seu sutiã. Então, você vai fazendo as carreiras, vai colocando em cima até você, o seu sutiã estiver mais ou menos por aqui. Aqui, pessoal, já tem um acabamento, mas eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento dos dois lados, porque eles começam diferente. Porque a gente tem um lado aqui, ó, que é o lado da frente, então, os dois lados vão iniciar diferente. Eu vou ensinar vocês a fazer os dois lados, iniciar cada bojo. O acabamento, é claro, você vai repetir até as carreiras antes do acabamento e depois você vai fazer o acabamento comigo. Aqui, pessoal, para o tamanho M, vamos lá, para o tamanho M, você vai fazer sete carreiras, que é essas carreiras aqui de idas e vindas. E para o tamanho G, você vai fazer oito carreiras. E aí, nós vamos passar para a parte do acabamento. Então, você vai fazer aí as carreiras correspondente ao tamanho necessário que você precisa. E você vai voltar no vídeo e nós vamos continuar com o acabamento. Não cortem o fio. Olhem só, pessoal, voltei com vocês aqui com as sete carreirinhas prontas. Você é pra fazer a quantidade de carreiras aí, é para o tamanho ideal, PMOG. Eu vou falar em tamanhos aqui pra vocês, é aqui antes do acabamento. Porque qualquer tamanho que você fizer, você vai ter que fazer primeiro, né, as carreiras. Aqui, pessoal, olha só, de um cantinho a outro, está medindo dezesseis e um pouquinho, não chega a ser dezesseis e meio. Também vou falar assim, para aquelas pessoas que estão utilizando outros tipos de materiais. Quatorze centímetros assim. Eu acredito que para cada um, deixa eu ver bem aqui, mais ou menos. Olhem só. Eu vou dar uma medida só, mais ou menos, do tamanho P, ó. Quatorze centímetros, mais ou menos, né, pessoal? Só a medida básica. E o tamanho M ficou quase dezesseis e meio. Então, eu acredito que para o tamanho G vai ficar mais ou menos uns dezoito centímetros aqui de bojo antes do acabamento. Então, vou, pessoal, aqui agora, falar uma coisa pra vocês. Nós vamos iniciar a carreira de acabamento. E eu gosto, pessoal, desse lado para ser o lado que fica a partezinha de quê? Da frente. Né? A partezinha que fica para frente. Então, aqui, ó. Aqui a gente tem um babado, que é os detalhes. E temos umas alcinhas aqui, ó, para passar uns cordão. Aí, depois a gente vem, ó, com um babado. Então, esse lado aqui, que no caso é o bojo do lado esquerdo, eu já fiz esse detalhe porque eu ia criar ainda para saber onde era que ia ficar cada coisa, né? Onde é que ia ficar as amarrações, tudo isso. Então, eu fiz aqui logo um lado, mas eu vou ensinar vocês em aula cada lado como é que começa. No meu caso, eu tô aqui, ó. Esse bojo aqui é do lado esquerdo e esse aqui vai ser do lado direito. Geralmente, ó, eu comecei aqui, né? No caso, esse aqui, eu comecei aqui, vim aqui e finalizei aqui. Eu já deveria ter começado a alça, só que como eu ainda vou ensinar vocês como faz o lado esquerdo, nós vamos começar por esse lado, que é o lado direito. Então, a gente vai vir aqui com todo o babado, vai fazer as alcinhas de amarração aqui, vai fazer aqui o babado. Aí, vem fazendo outro acabamento na lateral. Aí, a gente já vai fazer a cordinha que amarra do lado das costas. Então, um a gente começa fazendo a alça de amarração e o outro é pelo lado das costas. Aí, depois a gente volta, né, com a linha, faz esse cordão e faz esse cordão. É assim que a gente faz, porque a gente já aproveita o fio que tá na agulha e já faz esse trabalho adiantando e diminuindo, é um arremate. Então, pessoal, vou aqui desaproximar a câmera para nós continuarmos. Primeiro, nós vamos fazer o lado aqui, ó, esquerdo, porque eu decidi que esse lado aqui, ó, é o lado que eu quero para a parte da frente. Aí, você vai ver aí qual lado que você tá, seu lado da parte da frente, para deixar direitinho, porque a gente vai usar essas alcinhas como amarração. Para começar aqui, pessoal, a barrinha de acabamento. Nós vamos fazer duas correntinhas, você vai virar aqui o trabalho. Virei aqui o trabalho, você vai dar a laçada na sua agulha, você vai vir, ó, nesse pontinho aqui que eu falo para vocês não colocarem, que é um pontinho de aumento. Você vai fazer um ponto alto. Aqui, você vai contar, ó, três pontos de base, no quarto, você vai fazer um ponto baixo. Você vai fazer mais duas correntinhas, vai dar a laçada na agulha, vai vir nesse mesmo pontinho que você fez o ponto baixo, e vai colocar, olha só, um ponto alto. Vai contar três pontos de base, no quarto, vai colocar um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas, laçada na agulha, venham nesse mesmo pontinho que eu fiz o ponto baixo, faça um ponto alto. Você vai contar três pontos de base, no quarto, você vai colocar aqui um ponto baixo. E vai ficando assim, ó, com esse detalhe, o nome desse ponto é ponto tombadinho, a gente faz de várias formas, ele é utilizado bastante para acabamentos. Então, aqui, pessoal, você pode usar até mais pontos altos, ele vai dar um relevo um pouquinho maior, mas eu quero, assim, mais baixinho. Você pode fazer aí outros tipos de bico, se você gostar. Você vai dessa sequência, pessoal, até aqui. Então, você vai procurar adaptar os seus pontos até aqui. Quando chegar aqui, eu volto novamente com você. Olhem só, pessoal. Dê a continuidade, e eu vou falar qual foi a adaptação que eu fiz. Eu no quarto pontinho faço ponto baixo, esse aqui eu pulei no terceiro. E esse último aqui, eu também vou pular no terceiro, ó. Um, dois, três, dentro do ponto baixo. Você vai fazer um ponto baixo aqui. Você vai vir aqui, ó, nesse lado aqui, e vai fazer um ponto baixo. Aqui, você vai continuar, vai fazer três correntinhas. Feito aqui as três correntinhas, você vai contar novamente três pontos de base. No quarto, você vai fazer um ponto baixo. Novamente, três correntinhas. Você vai contar três pontos de base. No quarto, vai fazer um ponto baixo. E eu vou fazer isso por mais duas vezes, é, para fazer o que? As alcinhas de amarração. Fazendo três correntinhas e fazendo um ponto baixo no quarto ponto de base. Três correntinhas. Novamente, fiquei com quatro alcinhas aqui, ó. Quatro alcinhas. E aqui, você vai fazer duas correntinhas, vai dar laçada, vai vir nesse mesmo pontinho que você está. E vai repetir o que a gente fez, é lá embaixo. Colocando um ponto alto no mesmo ponto de base. E dando a sequência até você chegar aqui nesse cantinho. Fazendo os pontos tombadinhos. Olhem só, como aqui tá bem em cima, você vai contar só dois pontos e vai fazer o seu ponto baixo aqui. Já faz a repetição do ponto tombadinho. E você vai vir aqui, ó, bem no cantinho, bem em cima da terceira correntinha e vai fazer um ponto baixo. Aqui a gente já vai virar, porque nós vamos iniciar o acabamento dessa parte aqui. Aqui você vai começar, ó. Já vira aqui onde fica esse ponto alto e já coloca dois pontos baixos. Vem nesse próximo ponto alto e já coloca dois pontos baixos. Vem no próximo, mais dois pontos baixos. Você vai dar sequência colocando dois pontos baixos para cada ponto alto desse virado. Até você chegar nesse cantinho e eu volto com vocês, não cortem o fio. Aqui, pessoal, olha só. Feito até o final e aqui você vai vir nesse cantinho. Vai fazer um ponto baixo bem aqui. E aqui você vai seguir fazendo 50 cm de correntinhas. Quando eu fizer meus 50 cm de correntinha, eu volto com vocês, não cortem o fio. Depois que você fizer seus 50 cm aí de correntinhas, você vai pular, ó, esse primeiro pontinho aqui de base. Você vai vir no próximo e vai fazer um ponto baixíssimo. Você vai vir no próximo e vai fazer outro ponto baixíssimo. Você vai vir no próximo, ponto baixíssimo. E você vai fazer pontos baixíssimo para cada correntinha dessa de base até a última lá no final. Quando eu finalizar, né, todos os pontos baixíssimo, eu venho com vocês e eu vou ensinar vocês a fazer esse arremate. E a dica que eu vou dar desse arremate que você vai fazer é o arremate de todas as outras pontinhas. Olhem só, pessoal, fiz toda a carreira de pontos baixos, baixíssimo. E você vai voltar aqui, ó, aonde você começou, né, fez aquele último ponto baixo e vai fazer um ponto baixíssimo. Aqui nós vamos cortar o fio. Você vai cortar o fio, você vai puxar o fio. Este fio, pessoal, eu já vou manter ele aqui porque aqui já é o meu lado avesso. Agora, você vai pegar o quê? Sua agulha de tapeçaria, é isso que você vai fazer com todas as pontas do fio. Você vai pegar sua agulha de tapeçaria, vou ensinar vocês a fazer um arremate, você vai fazer todos os outros. Como eu já estou aqui na partezinha de trás, você vai levar aqui o seu fio, né? Aqui nós vamos fazer um nozinho. Vamos vir no próximo fiozinho, vou fazer outro nozinho. E aqui, pessoal, é só vocês entrarem aqui onde você fez aqueles pontos baixos, que o seu fiozinho vai ficar bem preso aqui. Olhem só, fiz até o final, já tem os nozinhos, né, de segurança. E aqui você vai cortar. Cortou, você vai ver qual lado aqui você fez, ó. Aqui nós fizemos o cordão de amarração das costas. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer o cordão de amarração no pescoço. Agora, pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer a alça de amarração do pescoço. Você vai pegar o fio, vai fazer uma laçada inicial. E você vai vir bem nesse cantinho aqui, olha só. Aqui está a de amarração das costas e nós vamos fazer a do pescoço. Essas alças aqui, elas têm que ficar, ó, para esse lado. Então, você vai vir aqui, ó, bem no cantinho. Vai pegar aqui sua alcinha. Vai passar aqui. E você vai fazer cinquenta centímetros de correntinha, igual a gente fez a de amarração das costas. Quando você chegar lá no final, você vai voltar, igual a gente fez aqui, fazendo pontos baixíssimos. Então, vou fazer meus cinquenta centímetros, vou voltar fazendo pontos baixíssimos. E eu volto aqui com vocês. Olhem só, pessoal. Você vai vir aqui, né, fiz todos os pontos baixíssimos. Vai fazer seu último ponto baixíssimo aqui. Aqui, pessoal, eu tinha iniciado, ó, para o lado da frente. Então, aqui eu vou cortar o fio. Corta o fio, você puxa. E você já puxa aqui para unir com esse outro aqui da parte de trás. Aqui nós vamos fazer uma laçadinha. Aí você já pega a sua agulha, já que você já tá fazendo aqui esse nozinho. E já esconde só o fio. E aqui, pessoal, olhem só. O lado esquerdo do bojo já está pronto. Agora, eu vou ensinar vocês a iniciar. É o lado direito. O lado esquerdo são esses que ficam assim, ó. Alça de amarração do pescoço e alça de amarração nas costas. Olhem só, pessoal. Agora, você é pra ter feito, né, o outro bojo até chegar o acabamento. Então, aqui nós vamos fazer. Eu já fiz aqui uma correntinha, eu vou fazer mais uma. Fiquei com duas correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho. Vou vir aqui, ó, nesse espacinho que vocês já sabem que não era pra colocar o fio. Quando a gente tava fazendo, né, os pontos. Mas nós vamos para o acabamento. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Vai contar um, dois, três. No quarto, vai colocar o seu pontinho baixo. Vai fazer duas correntinhas novamente. É a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado, ó. Vai contar um, dois, três. No quarto aqui, ó. Vai colocando o ponto. Aqui eu vou fazer apenas três pontos tombadinho. Vem aqui, quatro. Agora aqui nós vamos iniciar com as correntinhas. Três correntinhas. Vamos pular um, dois, três. Três no quarto, vamos colocar o nosso ponto baixo. Três correntinhas. Um, dois, três. No quarto ponto baixo. Três correntinhas novamente. Um, dois, três. No quarto, a gente coloca um ponto baixo. E aqui as três correntinhas. Você já pode vir aqui dentro e colocar também um ponto baixo. Já vem para esse próximo espacinho e já coloca outro ponto baixo. E aqui a gente ficou com quatro alcinhas. Igual a gente ficou aqui, ó. Também com as quatro alcinhas. Cadê? Aqui, ó. Uma, duas, três e quatro. Do mesmo jeito que a gente fez um lado, a gente tem que fazer o outro. Agora aqui você vai continuar fazendo seus pontos, é, tombadinho. Vai fazendo duas correntinhas. Vai um, dois, três no quarto. Você pode ir fazendo, ó. Duas correntinhas. Faz aqui. E vem, ó. Um, dois, três. No quarto, você vem e coloca o seu pontinho. E você vai dar essa sequência colocando seus pontos tombadinho até aqui. E eu volto com vocês. Olhem só, pessoal, aqui para dar certo, eu pulei dois pontinhos e fiz o ponto baixo. Aí, aqui ficou dois pontinhos para fazer o último aqui no cantinho. Aqui, já vou virar e já coloco dois pontos baixos aqui, ó. Nessa lateral. Colocando dois pontos baixos para cada ponto alto desse aqui que está virado. Aqui, pessoal, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram lá do outro lado. Vocês vão fazer até aqui. Chegando aqui, você vai fazer aquelas alcinhas, né? Que foi essa alcinha que eu já ensinei para vocês. Finalizou a alcinha, vai cortar. Vai voltar aqui para esse outro lado, que a gente está aqui. E vai começar a alcinha do mesmo jeito que eu ensinei vocês a iniciar essa. Eu ainda nem fiz o arremate, que era para vocês verem qual era a alcinha. Vai iniciar a alcinha, tudo com a mesma quantidade de centímetro. E vai finalizar as pontas. Então, quando eu voltar aqui com vocês, esse bojo aqui já vai estar todo finalizado. Porque o restante aqui é só repetição. É a mesma coisa que a gente fez nesse bojo. Então, vou finalizar aqui o meu bojo. Vou esconder essas pontas de fio. E volto com vocês. Depois que vocês finalizarem, né? Os bojos. Você... Nós vamos fazer agora o cordão de amarração da parte do meio. Eu vou iniciar fazendo uma laçadinha inicial. Você vai deixar um tanto aqui, ó. Porque nós vamos precisar para colocar os tasséis. Laçadinha inicial. Vocês vão fazer um total, pessoal, de cinquenta centímetros de correntinha. Apenas correntinhas. Olhem só, pessoal. Chegou na medida. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá no... Nas alças, né? De amarração do pescoço. E na alça de amarração nas costas. Você vai voltar aqui na segunda correntinha. E nós vamos fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha de base, ó. Pegando as alcinhas de cima. Vou fazer isso. E volto já com vocês. Nós vamos colocar os tasséis nas pontas. Olhem só, pessoal. Fiz aqui até o final. Você vai cortar aqui também. Contanto que dê para você fazer, né? Amarraçãozinha do nosso tassel. Aqui você vai puxar o fio. Puxou. Nós vamos dar aqui, ó. Uma laçadinha. Só precisamos de uma laçadinha. Agora, pessoal. Nós vamos pegar a agulha. E nós vamos passar esse cordão. É lá no bojo. Logo, porque nós vamos fazer os tasséis. E vai ficar com dificuldade de... Depois você vai ter dificuldade de colocar. Quando você faz os tassel. E não faz logo... E não coloca logo ele no local. Então, vou acertar aqui as pontinhas. Agora, pessoal. Você vai pegar aqui, ó. A parte do bojo, né? Os dois que você fez. Olhem só. Lado da frente. Alcinhas aqui. Lado da frente. Vocês tem que ter esse cuidado. Para não colocar o trabalho do lado errado. Então, aqui, ó. As alcinhas estão aqui. E você vai posicionar ele assim. Você vai pegar aqui, ó. O cordão. E você vai começar a passar aqui, ó. De baixo para a parte de cima. Passando por essas alcinhas aqui. Se você quiser pular uma alcinha aí. Pula, fazer uma e outra não. Você pode fazer ele da forma que você mais gostar aí. Se quiser também ter feito um cordãozinho maior. Você também pode. Esse cordão, ele não vai ficar muito grande. Porque eu não quero ele muito caído. Ele vai ficar mais... É na parte, assim, de cima. Porque a gente ainda tem outras coisas, né? A gente tem o... Pessoal, eu vou passar aqui os cordões. E volto já com vocês. Olhem só, pessoal. Depois que você passa os cordões, ele fica assim. Você pode passar por dois ou por três. Isso aí fica muito a gosto. Eu resolvi passar logo. Porque com o tassel, ele já dá um pouquinho mais de dificuldade. Você vai pegar esse primeiro, esse lado aqui, ó. Que a gente já tem esse cordãozinho. Vai pegar o fio. Nós vamos pegar os nossos... Os nossos dedos mesmo da mão. Vamos usar como referência. Eu vou enrolar aqui, pessoal. Geralmente, eu conto quantas vezes eu enrolo. Para esse tassel aqui, eu vou colocar dez vezes, ó. Já enrolei quatro. Pronto. Finalizei aqui as dez vezes. Porque tem a parte que a gente corta e perde um fio. Por isso que eu enrolo um pouquinho a mais. Então, ficou aqui, ó, com esses fios. Você vai pegar aqui, ó. Essa partezinha aqui que já tem, né? O cordãozinho. Nós vamos dar aquela amarradinha. Novamente, outro nozinho. O tassel é super fácil de fazer. Eu ensino em todas as aulas que tem tassel. Para cada aula, eu ensino. Ensino como você faz, como você coloca. Aqui, a gente também tem uma aula só de cordãozinho com tassel. Eu vou deixar aqui o link, tá bom? Na descrição para aquelas pessoas que queiram assistir novamente. Pessoal, olha só. Aqui eu vou pegar um cordãozinho. Você pode pegar um pouquinho maior. Que é onde a gente vai fazer a amarraçãozinha do tassel. Então, eu cortei aqui, ó. Aí, você vai ficar, ó. Você vai vir aqui. Nós vamos colocar, posicionar. Aqui, eu vou deixar esse lado aqui, ó. Menor. Um pouquinho menor. Você vai juntar aqui o seu tassel. E você vai pegar esse lado que você ficou maior e vai começar a enrolar aqui, ó. Enrolei aqui por algumas vezes. Você vai pegar e vai dar duas laçadas. E bota força um pouquinho nessa laçada. Segunda laçada. Agora, você vai pegar a sua agulha aqui, ó. De tapeçaria. Vai pegar aqui, ó. O fio. E nós vamos passar, pessoal, por dentro aqui, ó. Passou aqui, você agora só ajeita aqui o fio. E ajusta aqui esse cabelinho aqui, ó. Fez isso. Tá selzinho pronto. Se você achar que ele tá grande, você corta mais aqui, pra deixar ele menorzinho. Agora, eu vou ensinar vocês como colocar o cordãozinho aqui do outro lado. A gente corta aí um pedacinho de fio. Não precisa ser muito grande. Nós vamos vir aqui, ó, com a agulha novamente. E aqui, você vai passar bem no meio aqui, ó. Passou no meio, tira a agulha. Já ajusta aqui o tamanho dele. E dá aquela laçadinha aqui no meio. Fez isso. Laçadinha. Aí, você vai voltar o vídeo e vai repetir esse tassel aqui nessa ponta. Olha só, pessoal. Voltei aqui com os dois tasséis, né? Do nosso topzinho já colocado. Aqui, ó. Vocês, pessoal, vão voltar o vídeo e vão lá na parte dos cordões. E vão fazer dois cordões de um metro. E vão colocar um tassel em cada ponta. Aqui, eu já fiz os cordões. Porque é do mesmo jeito que você fez esse cordão aqui. Você vai fazer... A diferença vai ser o tamanho. Você vai fazer dois cordões de um metro. E vai aplicar logo o tassel na ponta. Porque a gente vai passar esses cordões nas laterais da saia. Então, um metro dá super bom, viu? Se você quiser aumentar ou diminuir, ficar a gosto de cada pessoa. Você faz da forma que você mais gostar. E eu coloquei logo os tasséis. Porque na saia, a gente não tem tanta dificuldade de passar como a gente tem aqui. Dá pra passar? Mas dá um pouquinho mais de trabalho. E na saia, não. Como a gente passa pelos leques, os leques tem uma abertura maior. E dá super legal para passar o tassel. Então, vocês vão lá. Façam esses... Voltam o vídeo. E façam os dois cordões. E depois, vamos continuar com a aula. Pessoal, para argolinha, eu vou utilizar essa argola acrílica que eu comprei em armarim. Essa argola acrílica, ela tem cinco centímetros. Você pode utilizar de madeira. Você pode usar da forma que você mais gostar. E até aqueles... Aqueles negocinhos de cortina também dá certo. Então, aqui, pessoal. Nós vamos utilizar o mesmo material, né? A mesma cor que você tá produzindo aí. A sua peça. Com a mesma agulha, nós vamos pegar aqui. E aqui, pessoal. Eu vou fazer, olhem só. Puxar aqui o fio e vou fazer um ponto baixo. Novamente, o fio, ponto baixo. E eu vou fazer isso até cobrir toda a minha argola. Eu não vou falar em quantidade de pontos que eu vou fazer, porque eu não sei porque aqui eu vou fazendo e vou cobrindo. E eu não quero que ele fique um negócio amontoado de pontos, ó. Você procura deixar ele bem bonito. Olhem só, pessoal. Já fiz aqui até o último pontinho. Não fiz ponto baixíssimo. Tá aqui separado. Aqui, você vai pegar um fio. Vocês cortem com tanto que nós vamos já costurar essa peça lá no nosso esbojo. A gente chegou aqui e vai puxar aqui esse fiozinho, ó. E vamos fazer aqui o acabamento. O acabamento, pessoal, vai ser aqui, ó. Vamos vir aqui. E aqui, vocês têm, ó. O pontinho da laçadinha inicial e esse próximo. Vai inserir por baixo. E depois, você vai voltar por aqui, ó. Depois, você pega a própria agulha e insere esse fiozinho aqui dentro. Olha só, pessoal. Depois que você finaliza, né, de cobrir toda essa parte, né, da nossa argolinha. Faz toda aquela finalização. Já escondi aquela pontinha aqui por dentro, do jeito que eu falei pra vocês. Agora, nós vamos costurar aqui, ó. A nossa argola, né, aqui no bojo. Nós não costuramos ela de forma alguma nessa parte aqui de amarração. Então, você vai costurar apenas nessas pontinhas aqui do bojo. Outra coisa que vocês vão ter cuidado. Eu gosto de saber, ó. Esse lado aqui é a partezinha do avesso. E aqui, também, vocês tenham cuidado, ó. Parte da frente, parte da frente, parte da frente. Que é o que nós estamos. Nós vamos costurar, pessoal, é nessas pontinhas aqui, ó. Então, pessoal, vou começar aqui a costurar. Então, tô aqui, já venho por aqui, ó. Bem perto, pessoal, aqui, da onde fica esse meiozinho aqui. Onde fica esse lequezinho virado aqui. Você pode costurar, pessoal, da forma que vocês mais gostarem aí. Se vocês tiverem outro tipo de acabamento, vocês podem fazer. E eu tô pegando, pessoal, essas alcinhas aqui, ó. Então, costurar aqui, ó, uns quatro pontinhos. E aqui, pessoal, é só vocês pularem alguns pontinhos, levarem esse fiozinho aqui, ó. Na partezinha aqui de trás. Deixa eu pular aqui alguns pontinhos. Eu vou falar quantos pontinhos eu vou pular. Ó, um, dois, três, quatro pontinhos. No quinto pontinho aqui, você vai costurar do mesmo jeito que você fez ali do outro lado. Eu costurei em média, pessoal, por aqui, ó. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Aí, vem no próximo pontinho aqui. Com o próximo pontinho aqui. Então, pessoal, eu vou fazer essa finalizaçãozinha, que eu acho que não precisa eu tá aqui mostrando pra vocês, né? Só pra finalizar do mesmo jeito que eu iniciei aqui esse lado. Eu vou finalizar e vou esconder a ponta do fio e volto já com vocês. Nós vamos unir aqui a parte de baixo da nossa saia. Você vai pegar aqui a sua saia. Aqui, você pode escolher aí o lado que você mais gostar para ser a parte da frente ou a parte de trás. Isso tanto faz, porque nós trabalhamos fazendo ele frente e verso. Então, isso não vai ter nenhum problema você escolher aí qualquer lado. Então, aqui, pessoal, olhem só. Nós temos aqui esse meio, esse meio aqui. E nós temos esses dois pontos leques aqui e mais esses dois. Nós vamos usar, trabalhar com quatro leques daqui. Então, a partir daqui, você vai pegar a sua laçadinha aqui, ó, inicial. Eu vou aproximar aqui pra vocês verem melhor. Pessoal, peguei aqui minha laçadinha inicial aqui, ó. Vou vir aqui dentro do leque, ó. Prestem atenção, ó. Aqui tá os dois leques que estão no meio. Aqui é o meio, onde a gente fez a primeira laçada inicial. É do nosso motivo abacaxi. Aqui tem os dois leques aqui. Você vai vir nesse aqui primeiro. E aqui, nós vamos fazer, ó. Um ponto baixo e mais três correntinhas que dão a altura de um ponto alto alongado. Você vai fazer outro ponto alto alongado. E nós vamos fazer, ó, dois pontos altos alongados, né? Que aqui já são três. Nós vamos fazer duas correntinhas. Laçadinha e aqui dentro mais dois pontos altos, mais três pontos altos alongados. Aqui é aquele lequezinho que a gente fez no motivo abacaxi, assim que a gente iniciou. Aqui, pessoal, sem nenhuma correntinha, você vai dar duas laçadas, já vai entrar dentro desse leque. E vai repetir ele. Três pontos altos alongados. Duas correntinhas e mais três pontos altos alongados. Aqui, você já dá duas laçadas e faz a repetição desse leque. Depois, você faz a repetição do leque aqui, ó. Sem nenhuma correntinha de separação. Vou fazer aqui os meus dois leques, né? Aqui, ó, a repetição deles dois. E volto já com vocês. Olhem só, pessoal. Nossos quatro leques aqui, ó. Você vai virar o trabalho. Fiz até o último pontinho. Nós não vamos fazer nenhuma correntinha. E aqui, nós vamos caminhar com pontos baixíssimo até aqui o meio, ó. Você chega aqui no meio, já faz o ponto baixo e sobe aqui mais suas três correntinhas. Vamos dar a laçada aqui. Nós vamos fazer... Essa repetição desse leque aqui de baixo. Só que a separação dele vai ser apenas por uma correntinha. Olhem só. Sem nenhuma correntinha, já passa pra cá e faz a repetição desse leque. Só que o meio, agora, a gente vai fazer só uma correntinha ao invés de duas. Pessoal, vou fazer aqui meus dois leques aqui e volto novamente com vocês. Lembrando, agora é só uma correntinha no meio. Olhem só, pessoal. Eu já finalizei aqui o leque e já virei o trabalho, ó. E aqui, vocês vão fazer, ó. Vão caminhar com pontos baixíssimo aqui para dentro. E aqui, pessoal, nós vamos subir três correntinhas novamente. Vamos dar duas laçadas aqui na agulha. E você vai fazer, olhem só. Um ponto alto alongado, uma correntinha. E aqui dentro... É outro ponto alto alongado. Nós vamos colocar... Aqui vai ser um leque, pessoal, feito com dois pontos altos alongados. Uma correntinha e dois pontos altos alongados. Você já dá duas laçadas aqui na agulha e faz a repetição desse mesmo leque. Dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Pontos altos alongados. Você já dá duas laçadas e faz a repetição para cada pontinho desse. Olhem só, pessoal. Eu fiz aquela carreira e já virei o trabalho. Sem nenhuma correntinha, sem nada. Se eu não falar nenhuma correntinha, pessoal, é porque não tem correntinha. Nós vamos vir aqui, ó, caminhando com pontos baixíssimo aqui para a parte de dentro. Você vai fazer... Novamente, ponto baixo. Três correntinhas. E aqui dentro, nós vamos repetir esse leque aqui de baixo. São os dois pontos altos alongados. Uma correntinha e mais dois pontos altos alongados. Só que a diferença daqui... É que eu vou fazer apenas um ponto alto alongado aqui desse lado. Aí, aqui, nós vamos fazer uma correntinha e vamos cortar aqui o fio. Aí, você corta aqui, ó. E já deixa um tanto assim, porque nós vamos costurar lá no outro lado. Aí, aqui, você vai vir aqui dentro desse outro. Já pega a laçada e faz a repetição desse ponto alto aí, ó. Sua laçada inicial vai fazer seu ponto baixo, três correntinhas, duas laçadas aqui na agulha, vai voltar aqui dentro. E vai fazer aqui, ó, mais um ponto alto alongado, uma correntinha e mais dois pontos altos. A repetição é do lequezinho lá do outro lado. Fez isso também, vamos fazer uma correntinha aqui e vamos cortar o fio. Olhem só, pessoal, eu também deixei um fiapinho aqui, né, para cada lado. E nós vamos costurar agora no sutiã. Olhem só, pessoal, antes de começar aqui a costurar, eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês deixam um fio maior do que o meu, porque o meu ficou pequenininho. Então, eu vou ter que usar depois outro fio para costurar. Aqui, nós temos aqui, ó, esse leque, né, e o meio aqui. Você vai pegar essa pontinha aqui desse fio e vai costurar aqui no meio aqui desse leque, ó. Você vai deitar ele aqui, ó. Vendo? Nós vamos costurar ele aqui. A mesma coisa você vai fazer com esse aqui. Você vai pegar essa pontinha aqui, ó, e vai costurar aqui dentro. Então, vou fazer isso, essas duas costuras, para não perder tempo, e volto já com vocês. Voltando aqui com vocês. Olhem só, pessoal, depois que vocês finalizam toda essa parte... Então, aqui, ó, já deixei a pontinha aqui para costurar, vocês vão centralizar esse círculozinho com essa parte aqui de baixo. Também, eu tive todo cuidado, você escolhe qualquer lado da saia pra ser a parte da frente, porque aqui é toda frente e veste. Não tem... Ela não tem um detalhe de ser de um lado ou do outro. Mas o nosso bojo aqui, ele tem, né? Aqui a gente tem a frente. Então, aqui, pessoal, você vai pegar a sua agulha, você vai centralizar aqui, vai ver quantos pontinhos de distância você dá para cada lado. Você pode até pegar um marcador e colocar aqui, ó. Aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos. Então, a gente procura deixar, é o mesmo tanto para cada lado. Entre sete e seis pontinhos. Então, vou marcar aqui, ó. Aqui, pessoal, a gente conta também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos. Vim aqui na agulha. Novamente, né? Três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos. Então, aqui, eu já insiro aqui. E, pessoal, eu vou costurar essa parte todinha aqui até aqui. Você vai fazer aí no seu. E eu volto já com vocês, porque eu acho que não tem a necessidade de eu mostrar. É só costurando, passando o fio de um lado para o outro aqui. Eu só vim mostrar como vocês vão fazer essa divisão. Ter cuidado de colocar as mesmas quantidades de ponto para cada lado. Centralizar e não deixar nada torto. Então, só tenham cuidado com isso. Então, vou costurar aqui e volto para a próxima parte com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal, para vocês verem, né? Um pouco de como a peça ficou aqui na minha manequim. Ela fica dessa forma. Eu vou já ensinar vocês a fazerem as franjas, mas antes disso, eu vou mostrar como eu passei aqueles cordões na lateral. E também mostrar a parte das costas, como fica a amarração das costas. Então, aqui, a peça, ela ficou dessa forma. Já está maravilhosa. Também já fiz algumas franjas, que era para ver como ficava. Decidi também o tamanho, né? De cada franja. Para falar direitinho aqui para vocês. E olha só o bojo, como ficou lindo o investinho. Aqui, se a cliente não quiser essa parte, ela só tira esse cordãozinho que fica aqui, aquele decote. Ou ela pode diminuir aqui também. Isso tudo é opcional. Olhem só, pessoal. Lembra que a gente trabalhou nesse detalhe aqui de cima? Nessas quatro peças. Então, assim, os cordões, eles começaram a partir do próximo leque aqui, ó, de cada lado. Então, a gente pulou um, dois, três e o quarto. Então, a partir disso, a gente começou a passar os cordões. Da mesma forma, eu fiz na parte de trás. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olhem só, pessoal. A parte das costas, elas também, eu pulei quatro leques. E no outro, a gente começou a colocar os cordões, né? Os passadores. E olhem só, como ficou. A partir do quinto, né? No caso, vindo de lá para cá. Eu comecei a passar de cima para baixo. Você pode também colocar de baixo para cima. Se também quiser fechar mais aqui, você também pode. Porque o cordão, né? Ele também dá essa opção, né? O tamanho que a gente utilizou dá essa opção. Agora, eu vou mostrar, pessoal, a parte das costas para vocês verem como fica. Olhem só, pessoal. A parte das costas, ela é mais simples do que o outro modelo que a gente tem já aqui a aula no canal. O link da outra aula fica aqui na descrição. Vocês não podem deixar de conferir. E também de conferir as playlist aqui de saídas de praia. Que nós temos vários modelos. Também temos modelos de vestido. E em breve, nós teremos muito mais. Então, essa aqui, a costa dele é toda nua. O outro também é todo nu, mas ele tem todo um entrançado. É diferente desse modelo aqui. As saias são iguais, mas a parte de cima, elas são diferentes. Então, vocês não podem deixar de conferir as duas aulas que eu tenho aqui nesse estilo para vocês. Vocês vão amar. Então, a próxima parte agora, eu vou ensinar vocês a finalização, no caso, da peça aqui. Como vocês vão colocar as franjas. Olhem só, pessoal. Agora, eu vou ensinar vocês a colocarem os cordões, né? Que são essas franjas que ficam na saia. Eu utilizei um metro e cinco de cordão, tá bom? Eu coloquei aqui também quatro fios. Você pode colocar aí a quantidade de fios que você gostar. Então, esse um metro e cinco, eu divido ele bem ao meio, assim. E nós vamos colocar nesses leques que tem aqui na saia. Então, você vai dobrar assim ao meio. Você vai pegar aqui, ó. E vai passar por aqui. Se você quiser utilizar uma agulha de numeração maior, fica super fácil também de passar. Então, aqui, ó. Fiquei com essa alcinha aqui e o fio aqui. Você vai pegar aqui, ó. Vai segurar e vai passar aqui. Aqui, pessoal. Vou passar mais uma franja aqui para vocês verem. Aqui, novamente. Dobra a franja ao meio. Venho bem no meio do leque. Pego essa alcinha e puxo, ó. Fico com essa alcinha aqui e puxo assim, ó. Dessa forma. Eu coloquei aqui, ó. Falta só mais um. Vou ensinar vocês. Novamente, ó. Dobrado ao meio. E eu venho aqui, ó. Pessoal, em relação às franjas, você pode colocar a quantidade de fios que você quiser. Se você achou pouco aqui, você também pode colocar a franja nessas partes aqui, ó. Aí, você vai aumentar. Também vou ensinar vocês a acertar a franja, ó. Eu pego aqui minha franja, ó. Não vou deixar a franja feia. A gente não entrega. É uma coisa feia para a cliente. Então, você vai acertar todas as pontinhas. Lembrando que a nossa saia, ela não é... A franja dela não fica errente, porque ela vai subindo os degrauzinhos aqui. Então, pessoal. Depois que você terminar de colocar toda a sua franja da forma que você gostar, você vai voltar aqui no vídeo e vai ver a peça 100% pronta. Voltando aqui com vocês, pessoal. E depois que nós colocamos as franjas, né? A nossa peça fica 100% pronta, né? Depois de todos os ajustes, escondendo todos os fios, né? Então, a gente terminou aqui a nossa peça, a nossa aula. Aproveita aí que você já gostou dessa aulinha. Já se inscreva aqui no canal. Deixe o like, o seu comentário. Ative o sininho para receber notificações de aulas incríveis como essa. Não esqueça de compartilhar essa aula para não perder nenhum detalhe. Então, pessoal. Ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês. E até as próximas aulas. E até as próximas aulas.